Aqui fora, eu acho que a iluminação tá até mais ou menos, acho que tá legal Aquela iluminação que vem do dia, vamos começar o vídeo Fala povo bonito que assiste a esse canal lindo, chamado a gente faz agora Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem, é, mesma coisa Então, hoje eu vim aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês Vim trazer mais um vídeo aqui, que legal Mais um vídeo respondendo os comentários Um vídeo que eu fazia quase que toda semana, uma vez por mês E aí, eu acho que deve ter uns 2, 3 meses, que eu não faço já Nem lembro se eu fiz esse ano E um adendozinho, meu jovem, que eu sempre faço em todos esses vídeos, respondendo os comentários Se o seu comentário aí, que você mandou, com tanta esperança de eu responder E tá no meio aí desses, sei lá quantos mil comentários E ele não apareceu nesse vídeo, não é porque o seu comentário é ruim Ou é porque ele é menos especial Ou é porque eu deixei de dar atenção pra você Eu tô deixando de dar atenção pros inscritos, não É porque é muito comentário e num vídeo desse dá pra responder no máximo uns 10 comentários Alguma coisa assim Então, assim, não dá nem 1% do que tem de comentário, entendeu? Mas vamos começar, sem enrolação, vamos lá Pelo que sei, o Greg Nicoteiro, o Scott Gimpel e a MC estão preparando o Dwight pra ficar no lugar do Daryl Será inevitável Assim, meu querido Luiz Louquinho Nome bonito seu Vamos trabalhar com a ideia de que o Daryl vai morrer e o Dwight vai ficar no lugar Vamos lá A gente começa a contar pelo fato ali de que a audiência vai cair mais da metade A audiência do The Walking Dead já não tá das melhores Principalmente pelo motivo de que boa parte das pessoas que assistem The Walking Dead Tem um amor incontrolável pelo Daryl e uma paixão, assim, que se aconteceu alguma coisa com ele Para de assistir E assim, o Dwight, né? Assim, personagem que apareceu lá na sexta temporada Não sei, não lembro quando O Daryl apareceu na primeira Então, assim, a gente vai pegar um personagem da sexta temporada e vai substituir ali pelo Daryl Que tem história, né? É isso aí É óbvio que não vai acontecer isso, meu filho Não é possível que a MC tem tanta bosta na cabeça pra fazer um negócio desse Eles não são doidos a esse ponto Não quero coração, só quero uma resposta Cadê o salário do Jeffrey Jean Morgan? Jean, é isso aí, Brasil Muito rude, por que você não quer o coraçãozinho? Então, eu fiz um vídeo falando os salários dos atores do The Walking Dead Que foi o que eu achei pesquisando E eu não achei, assim, infelizmente, o salário do Jeffrey Dean Morgan Mas vi um ser humano depois, eu acho que uns dias aí atrás E comentou que o Negan ganha 580 mil dólares por episódio Então tá aí sua resposta Mesmo eu acreditando que não é isso Mas já ouviu por que você acha que o Negan não ganha 580 mil dólares? Ele merece? Ele é o melhor ator do The Walking Dead que atua até hoje Eu acho que o Negan não mereça ganhar esse valor pelo seguinte fator Primeiro, porque o Negan não é nem está perto de ser o personagem principal do The Walking Dead Ele é um personagem muito importante E muita gente gosta dele É aquele vilão que muita gente gosta Mas assim, você pega o Derrick, por exemplo O Norman Reedus, que faz o Derrick, ganha 550 mil dólares por episódio E ele tá no The Walking Dead desde a primeira temporada Agora o Jeffrey Dean Morgan, ele interpreta o Negan E tá no The Walking Dead desde o último episódio da sexta temporada Aí você balanceia, o cara que entrou na sexta já tá ganhando mais do que o cara que entrou na primeira Que é o Derrick Não, não, não desce Fala, mano, gosto dos seus vídeos Por que não faz um cenário aí para os vídeos? Fica mais profissional e dedicado Abraço Eu posso, sei lá Já sei, já sei Pronto, agora a gente tem o cenário Olha que gracinha, que bonitinho que ficou o cenário Ficou muito legal Vamos continuar Tem como Por favor, parar de piar Obrigado Faz um vídeo sobre The 100, por favor Eu já vi muito comentário de muita gente, tem mais de anos já, falando para eu fazer vídeo sobre essa série Primeiro, que assim, eu tenho a dificuldade, assim, de utilizar o Netflix Eu pago todo mês, mas eu assisto pouca coisa E geralmente as séries que eu gosto de assistir tem que estar no Netflix para facilitar Agora você pega The 100, que não tem no Netflix Mentira, tem sim, eu vou assistir, desculpa Com certeza acredito que tenha baixado esses super salários do The Walking Dead Pois a audiência caiu muito, não é mesmo? Então, o vídeo dos salários lá que eu fiz, ele tá falando que acha que abaixou por causa da audiência Então eu vou te informar que não, tá? Primeiro, porque os salários do The Walking Dead já são muito baixos Comparados a outras séries no nível do The Walking Dead de audiência, eles são muito baixos E se eles baixassem por conta da audiência, além da MC se ferrar por causa da audiência que tá ganhando menos dinheiro Eles iam se ferrar mais ainda porque ele ia ter 40% do elenco só que ia querer continuar O resto é tudo embora Porque eles já ganham muito menos do que eles merecem por atuação e tudo mais Faz um vídeo de quanto ganham os que já morreram Por exemplo, Glenn, Abram, etc Todos os que já passaram pela série e foram mortos, mas que tinham um papel importante e eram muito adorados Então, eu dei uma pesquisada aqui antes de fazer esse vídeo Eu achei um salário ali do Glenn, do Steven Yeun, de em média 60 mil dólares que ele recebia na época pra fazer o Glenn O que não é um valor aceitável pra um personagem no nível do Glenn e no The Walking Dead, que é uma série tão conhecida Mas se for comparado aos outros atores secundários ali, que não é os principais, Daryl, Cole e Rick Você pode até ver pelo salário dele Se comparado ali com a Maggie, com a Carol, com o resto ali do casting, livro, até o Cole É bem de acordo assim mesmo, então eu acho que deve ser bem esse o salário E agora o do Abram eu não consegui achar, muito difícil Porque assim, o Glenn é até um ator que tinha importância e tal Mas o Abram foi aquela morte secundária ali e tal Ele era muito massa, o personagem e tudo Mas eu não consegui achar o salário Eu estipulo na minha cabeça ali uns 40 mil dólares Que é mais ou menos ali Você pretende fazer uma série de jogos em seu canal? Responde em vídeo Então, tô respondendo em vídeo Aí ó, que bonito seu comentário aparecendo no vídeo, que coisa legal Então, eu pretendo assim, se vocês tiverem jogos, que me recomendam Porque eu sou uma pessoa amante de jogos e eu gosto muito Esse canal não é de games Mas tem a abertura pra pôr tudo O canal chama a gente, faz agora a gente pra fazer o que a gente quiser Inclusive eu já coloquei Last Day on Nerd Que é um joguinho de celular muito interessante Que se vocês quiserem mais vídeos, vocês colocam nos comentários Mas assim, eu posso fazer outros jogos De Xbox ou de alguma outra coisa De Fortnite, essas coisas aqui que tá bombando Basta vocês querem Impossível eu não ver seus vídeos sobre The Walking Dead Se um dia der certo, gostaria muito de ir por aí E você me levar nos locais de gravação Um forte abraço e continue curtindo seus vídeos Então, eu tenho uma notícia importante pra te contar É a verdade Eu não moro lá Eu moro em Goiânia, Brasil E todo vídeo respondendo nos comentários Tem alguém que acha que eu moro nos Estados Unidos Mas, tá aqui a atualização mensal Que todo mês eu tenho que falar Quando eu faço um vídeo respondendo nos comentários De que eu moro no Brasil, eu moro em Goiânia Nossa, foi gravado em setembro o episódio Depois de 5 ou 6 meses passando a TV Então, vou te explicar Eu não sei se você tá achando que é muito tempo Ou se é pouco tempo Mas se você estiver achando que é muito tempo Pra esperar Igual eu tô pensando Eu vou te explicar Primeiro, pessoa maravilhosa Que esse nome lindo sugestivo do YouTube Primeiramente, o episódio Antes de ser gravado Ele já tem aquela preparação ali De mais ou menos esse tempo aí Porque precisa de roteiro Precisa de personagem Precisa de figurante Precisa de tudo Então já é mais ou menos um tempo desse aí Agora, depois que grava o episódio Existe a famosa Que a gente faz aqui no YouTube um dia Em algumas horas Edição Que em filmes e séries O pessoal chama de pós-produção Porque é mais bonitinha Mais profissional, fala isso Então, a próxima produção de um episódio De uma série dessa aí Tipo The Walking Dead Ou alguma outra série conhecida Ela pode durar ali De uns 2, 3 meses Até ali 5 meses Pra mais Agora, no caso do The Walking Dead Deve durar no máximo uns 4 meses 3 Aí você deve estar perguntando Por que esses outros meses a mais? Esperando Porque assim Os episódios iniciais Eles começam a ser editados antes Aí os primeiros episódios Eles começam a ficar prontos ali Uns bons 3 meses Antes de começar 2, por aí E aí vai na sequência Na medida que o tempo vai passando Eles vão terminando mais episódios E só quando eles terminam De editar a metade Assim da temporada Que gravou Aí que eles vão começar A publicar Do primeiro episódio pra frente Não sei se você conseguiu entender Pode ter bugado a sua cabeça Mas é isso aí E também tem toda aquela questão De burocracia De querer segurar os episódios De exclusividade De transmitir pra quem paga E tudo mais Quantos cortes você dá Só em um minuto de vídeo? Cê é louco? Então Eu costumo Dar Se calcular ali Um 10 A 15 Cortes Em só um minuto De vídeo É mais ou menos isso aí É porque se você não conhece Muito bem do YouTube Meu amigo Os cortes Esses cortezinhos de respiração E tudo mais Servem pra que a gente possa Tornar o vídeo mais dinâmico E mais confortável Pras pessoas assistirem Isso é a melhor coisa Que existe no mundo Porque se você não tiver O vídeo dinâmico no YouTube De forma que a pessoa vai assistir Ou se você não tiver A melhor oratória do mundo Que você nunca vai errar E vai conseguir falar tudo direto Sem nenhuma respiraçãozinha Que vai enrolar Fica bem complicado Da pessoa assistir o vídeo Ficar maçante e enrolado Sempre quando assisto The Walking Dead Eu lembro do João Vitor Estar lá assistindo as gravações Pois é Eu também lembro do João Vitor Estar lá assistindo as gravações Eu fico Eu mesmo fico observando As gravações E fico imaginando aquela cidade Porque eu conheci aquela região Tudo Já dei umas voltas Em Alexandria a pé E eu sempre Quando passo aquelas cenas E tudo mais Eu fico imaginando Tudo em volta Ou até mesmo a base do Negan Que é o estúdio lá Que eu só me deixava E ia até a porta Aquilo ali por trás Daquilo tudo É um monte de câmera Ali atrás Uns metros Depois tem uns carros Andando na rua Barulho e tal É tudo abafado Pra gravações É uma coisa assim Que esse universo cinematográfico Essas coisas Eu fiquei mais fascinado ainda Depois que eu fui lá A nona temporada Já tá gravada Eles estão se preparando Pra gravar a décima Meu Deus Isso já foi comprovado Ô Ô Você tá em 2019 Então Porque a nona temporada Só vai ter terminado De ser gravada No final de 2020 Mas vai estar no início de 2020 Porque eles vão estar começando A gravar a décima Se tivesse sido renovado Então meus jovens Vocês estão muito desinformados Porque é só você ir lá no meu canal E ver alguns vídeos Lá dos dias que eu fui ver As gravações da oitava temporada Que tava lá em Senóia Eles terminaram de gravar A oitava temporada Final de novembro Dia de ação de graças Geralmente é o dia Que eles terminam de gravar E agora em maio Que é o mês geralmente Que eles começam a gravar Que eles vão começar A gravar a nona temporada Então assim Calma A décima não foi nem renovada E nem a nona Eles terminaram de fechar o contrato Que tem a Lauren Koh A Meg pendente ainda Então respira Sem ansiedade Faz um vídeo falando O que você acha Que aconteceu com o Hit Pra você que tá assistindo aí E não sabe quem que é Hit Hit é esse carinha Que tá aparecendo aqui No canto da tela Se você ainda não lembra Mesmo eu vou estar na foto dele Ele é um personagem Do The Walking Dead Que tava presente ali Até a metade Da sétima temporada Ou iniciozinho Da sétima temporada E do nada Depois dos acontecimentos Lá de Oceanside Com a Terra Ele separou da Terra Lá naquela ponte Não sei se você lembra Dessa cena E a Lauren nunca mais Apareceu no The Walking Dead Ele sumiu Não deu como morto Nem nada Ninguém sabe o que aconteceu Então Ao invés de fazer um vídeo Falando o que eu acho que aconteceu Porque é uma coisa bem resumida Não vai dar um vídeo Eu vou falar aqui Primeiro que depois Que ele saiu do The Walking Dead Foi que ele deu uma parada Porque o personagem dele Realmente sumiu Porque o ator Precisou participar De uma outra série Que ele tinha encontrado Que era 24 horas Se eu não me engano Ele era o protagonista Aí assim Até então Eu não sei o que aconteceu Se já acabaram as gravações Se ele tem algum outro contrato Alguma coisa Mas na minha sincera opinião Eu não acho Que o Hit Deve voltar muito cedo Assim Para o The Walking Dead Só se ele voltar Lá para a nona temporada Porque na oitava Eu acho muito improvável Muito impossível Até então Nada aconteceu Até a história ser escrita Porque a história do Hit Parou ali E na cabeça do Robert Kirkman Do Scott Gimp Ou da Angela Que vai ser a nova showrunner O que vai acontecer com ele Mais para frente Eles vão tudo criar Eles podem fazer qualquer coisa Para esse cara aparecer E é claro que eu no Youtube Aqui eu vejo vários comentários Bonitos Interessantes Para colocar em vídeo E tem esses comentários aqui Se eu ganhar um coração Eu sou gay É claro O que eu fiz O rapaz Ele está se entregando Só para ganhar um coração Aí eu dei o coração Escrevi que agora Deu ruim para ele Aí eu achei Esse velho está constrangido Vai se desculpar Porque ele não acreditou Que ia ganhar um coração Não Obrigado Sou teu fã Isso aí Sua mãe sabe Que você está fazendo isso aqui Sua mãe Sua mãe sabe Mas esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Desse vídeo Espero que você tenha gostado Dos comentários Escreve aí mais comentários Manda perguntas Manda coisa Pode mandar até desafio Que eu até penso Fazer um vídeo Recuperando as coisas antigas Que eu fazia no canal Só que de uma forma Mais interessante Mais elaborada Dos dias atuais Então se você gostou Do vídeo Você clica no like Que vai me ajudar demais Na divulgação Não custa nada Você clicar Se inscreve no canal Para você não perder Nenhum vídeo Que for postado Isso aqui Segue a gente Nas redes sociais Todas as redes sociais Estão aí embaixo Na descrição E é isso aí Muito obrigado a você Que assistiu Até o final Um abraço Fui Tchau 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 Tchau